Aos 93 anos, Silvio Santos faleceu neste sábado, dia 17, depois de semanas internado em um hospital particular da capital paulista. O SBT confirmou a informação nas suas redes sociais. O empresário e ex-apresentador estava no ranking bilionários da Forbes, com uma fortuna estimada em 1,6 bilhão, o que lhe dava a posição 209 no ranking geral do Brasil. Nesse vídeo, vamos relembrar alguns vídeos momentos antes de Silvio Santos ser internado, o que acarretou em, infelizmente, o seu falecimento. Que Deus conforte o coração de toda a família Bravanel, todos os fãs e admiradores deste grande apresentador.